Patrícia vai animar o seu domingo. É pra isso que eu tô aqui, certo? E com aquele gostinho de confusão. Não fui eu que falei, tá? Competição, porque isso não pode faltar. Ai, é bom. Eita, nóis! E muita diversão com os casais apaixonados. Agora já foi, já errei, não adianta falar. Ah, pois eu vou dizer a verdade agora, viu? Domingo Após, Eliana. Programa Silvio Santos. Programa Silvio Santos.